Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos! Eu sou o professor Luan e sejam bem-vindos a mais uma aula incrível de matemática. Hoje a gente vai dar uma pausinha bem rapidinho no nosso conteúdo. A gente estava falando sobre poliedros, corpos redondos e etc. A gente vai pausar um pouquinho porque eu quero refrescar a memória de vocês em relação a um outro conteúdo, né? Um conteúdo que a gente já trabalhou há algum tempo atrás, vocês trabalharam há algum tempo atrás, que é sobre trigonometria. E em específico, trigonometria no triângulo, tá ok? Vamos começar? Vamos lá? Vamos partir para esse assunto interessantíssimo, que é a trigonometria e principalmente nesses casos específicos que é no triângulo. Olha só! Trigonometria no triângulo. A gente tem então que essa trigonometria é o estudo das relações estabelecidas entre os triângulos, que são figuras geométricas planas compostas por três lados e três ângulos internos. Definição de triângulo aqui e como que é essa relação, né? A gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre as relações estabelecidas no triângulo retângulo, tá certo? Aqui, a gente tem que o triângulo retângulo, ele é formado por catetos e hipotenusa. Os catetos são os lados do triângulo que formam o ângulo reto. Então, toda vez que a gente está falando de um triângulo retângulo, a gente está falando de um triângulo que um de seus ângulos... Opa! Que um de seus ângulos, ele é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, os catetos são os lados do triângulo que formam o ângulo reto e são classificados em cateto adjacente e cateto oposto a um determinado ângulo. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Essas informações aqui, a gente está cansado de saber, já careca, meu cabelo já está até caindo aqui, de tanto saber que essas informações do triângulo retângulo, né, quem é cateto, quem é hipotenusa... E agora, a gente tem que estabelecer um pouco dessas relações, né? Essas relações que estão estabelecidas no triângulo retângulo. Olha só. Então, as razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são o seno, cosseno e tangente e o teorema de Pitágoras. Hoje, a gente vai falar... Perdão. A gente vai falar sobre o seno, cosseno, tangente. E eu vou deixar um pouquinho de lado o teorema de Pitágoras, porque é algo que a gente trabalhou com excessividade já. Vamos nos atentar um pouquinho mais a essas relações de seno, cosseno e tangente, tá bom? E para isso, a gente tem alguns ângulos notáveis, alguns ângulos que fazem com que são chamativos, né, que chamam a nossa atenção. E eles são chamados de ângulos notáveis porque eles surgem com bastante frequência nos estudos das razões trigonométricas e de trigonometria em geral, sendo eles o de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, aqui a gente tem uma pequena tabelinha que eu vou ensinar um macetezinho para vocês, o incrível, a matemática, como a matemática é bonita nesse caso. Então, a gente tem uma tabelinha e a gente consegue determinar quem é o seno, quem é o cosseno desses ângulos, tá ok? E é da seguinte forma, olha só, a gente tem uma pequena musiquinha para a gente cantar aqui, ó. A gente vai desenhar a tabela, né, então a gente vai ter um ângulo de 30 graus, 45 e 60, o seno e cosseno. E para isso, a gente preenche a tabela da seguinte forma, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Vamos com calma? Vamos com calma? Repitam aí comigo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Então, com isso, a gente vai preencher a tabela da seguinte forma, olha só, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2, tudo sobre 2, e o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Opa! Tudo sobre 2, e a raiz, a raiz vai aonde, pessoal? A raiz vai onde não tem 1. Então, onde não tiver o 1, a gente vai colocar a raiz. E com isso, a gente consegue determinar quem é o seno e cosseno de 30 graus, 45 e 60 graus. E a gente vai usar essas informações com muita frequência. Então, ter essa musiquinha na cabeça aí, ó, ajuda bastante nessa hora, tá ok? Na hora da gente resolver os exercícios. E a gente vai utilizar essas informações pra quê? Pra essas relações aqui, ó. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente utiliza essas informações do valor do seno pra determinar as medidas dos lados de um triângulo retângulo, né? Então, olha só, vamos observar esse triângulo retângulo que a gente tem aqui. Eu tenho um ângulo de 30 graus, eu sei que a minha hipotenusa, ela mede 40 centímetros, né? E eu tenho um ângulo, um lado que eu quero descobrir, ele está oposto ao ângulo, tá? Ele é oposto ao ângulo. O nosso ângulo de 30 graus tá aqui, então, o lado oposto. E agora eu pergunto pra vocês, lembra, olhando aqui, ó, nossa relação, o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, qual relação que a gente vai conseguir utilizar pra resolver, pra encontrar esse valor de x? Que relação é essa que a gente pode estabelecer entre o cateto oposto e a hipotenusa? A relação que a gente estabelece é a relação do seno, né? Então, o seno de um ângulo qualquer, ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. E aqui, a gente tem que o nosso ângulo qualquer é 30. Então, o seno de 30, ele vai ser igual ao cateto oposto, quem é o cateto oposto? É o x sobre a hipotenusa, que é 40. Por isso, saber o tamanho, a medida do seno, cosseno e tangente dos ângulos, é importante porque a gente consegue substituir aqui, né? Então, a gente está falando de um ângulo de 30 graus. E quem que é o seno de 30 graus? Se a gente vir aqui, ó, seno de 30, 1 sobre 2. Então, a gente substitui, né? Então, a gente tem, no lugar de seno de 30, a gente coloca o 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2, ele vai ser igual a x sobre 40. Com isso, a gente faz a multiplicação cruzada, né? Então, a gente fica com 2x igual a 40, o x igual a 40 sobre 2, x vai ser igual a 20. Então, a gente está falando de centímetros, né? Então, é 20 centímetros. Então, a gente utilizou as informações relevantes para a gente, né? Que estavam presentes no nosso triângulo, que era o ângulo, que forma que a gente tinha, o valor da hipotenusa e que a gente tinha era o lado oposto ao ângulo, né? O cateto oposto ao ângulo. Então, qual a relação que a gente estabelece entre o cateto oposto e a hipotenusa? O seno. Por ser o seno, a gente vai lá na tabelinha. Não tem a tabelinha, professor. Então, eu vou cantar a musiquinha e construir a tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Com isso, a gente consegue construir a tabelinha de 30, 45 e 60 graus. E essas informações são as mais relevantes para a gente, tá certo? Estabelecemos a relação. Então, a gente conseguiu substituir aqui as informações, fazer a multiplicação cruzada e determinar o lado de um triângulo, tá ok? Um dos lados do triângulo. E aí, se eu precisasse determinar o outro lado, aqui a gente já jogava um Pitágoras, né? Eu tenho 40, 20 e aí eu ia encontrar o valor do outro lado aqui. Então, a gente já jogava Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá ok? Mas isso a gente deixa para um outro momento. Agora a gente vai falar só sobre essas construções de relações entre seno e cosseno e os lados do triângulo retângulo, tá ok? Olha só, outro exemplo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, né? Ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu tenho o valor da hipotenusa. E eu tenho um cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus, né? Que ele está do lado, então ele é adjacente. E com isso eu pergunto a vocês. Qual relação que eu estabeleço entre o cateto adjacente e a hipotenusa? Que relação que a gente vai estar estabelecendo entre o cateto adjacente e o ângulo e a hipotenusa? Essa relação, se a gente voltar lá, ó. Cateto adjacente e a hipotenusa é o cosseno, tá certo? Por ser o cosseno, então a gente tem que o cosseno de teta, o cosseno de um ângulo qualquer, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o nosso ângulo qualquer nesse caso? O nosso ângulo qualquer é o cosseno de 30, né? Ele vai ser igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 12. Então quem que é o cosseno de 30? Vamos olhar a nossa tabelinha? O cosseno de 30, olha só, raiz de 3 sobre 2, né? Então aqui a gente vai utilizar como raiz de 3 sobre 2 o cosseno de 30, né? Então a gente tem raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 12. Com isso, a gente vai fazer a multiplicação cruzada e resolver esse probleminha aqui para achar o valor de x, né? Então a gente tem o seguinte, a gente vai fazer a multiplicação cruzada, a gente vai ter 2x igual a 12 raiz de 3. x, então, vai ser para a gente igual, o 2 está multiplicando, passa dividindo, 12 raiz de 3 sobre 2, então o x vai ser igual a 6 raiz de 3, certo? Certo? Compreenderam? Bem simples, né? A gente só precisa saber identificar quem é o ângulo que a gente está referenciando, ou seja, qual ângulo é importante para a gente, quais as informações que a gente tem no triângulo, né? Eu tenho aqui a hipotenusa e o cateto adjacente a um ângulo que eu sei o valor do seno ou cosseno dele. A informação do ângulo referência, cateto oposto adjacente a ele, seno ou cosseno. E com isso, a gente estabelece essas relações no triângulo retângulo. Mas, a gente não fala só de triângulo retângulo, né? A gente não tem só o triângulo retângulo como ferramenta aí na trigonometria dos triângulos. Então, a gente vai precisar de mais um pouco de recurso. A gente vai precisar de um pouco mais de informações para conseguir estabelecer como a gente faz quando a gente não tem um triângulo retângulo. Para o triângulo retângulo, é bem simples. A gente tem só essas relações aqui, essas relações principais. O seno, sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o teorema de Pitágoras, basicão aqui, ó. Quadrado do... Hipotenusa ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. Correto? Então, a gente tem essa tabelinha de ângulos notáveis para estar auxiliando, para a gente fazer essa relação, né? Que relação é essa? Opa! Que relação é essa? É a relação dos senos com os lados, né? E, para quando a gente está falando de um triângulo qualquer, o teorema de Pitágoras e essas razões que a gente estabeleceu, elas só contemplam o triângulo retângulo. Então, a gente precisa de ferramenta. A gente precisa de informação que vai deixar, fazer com que a gente consiga trabalhar a trigonometria entre ângulos acutângulos e obtusângulos, que são quando aqueles que têm um ângulo maior de 90 e ângulos variados, né? Então, para isso, a gente tem dois teoremas. O primeiro é o teorema do seno e o segundo é o teorema do cosseno. O teorema do seno, ele é o mais simples, por quê? Porque ele indica que há uma relação entre o seno de um ângulo e a medida do lado oposto a ele. Então, a relação ainda mostra que essa razão é constante. Então, se eu olhar aqui, o lado A, ele é oposto ao ângulo alfa, né? Então, eu sei que o A sobre o alfa, ele vai ser igual ao B sobre o ângulo beta, que é o ângulo oposto a ele. E eu sei ainda que o lado C, o lado C, vou fazer uma estrelinha aqui, um X, ele vai ser oposto ao ângulo teta. Então, o lado C sobre o seno de teta é igual ao lado B sobre o seno de beta e é igual ao lado A sobre o seno de alfa. E essa relação vai ser aplicada em qualquer triângulo retângulo, que não seja retângulo, né? Em qualquer triângulo. Então, por meio dessa relação, a gente tem ferramentas para trabalhar para outros triângulos, para triângulos que não são retângulos. E a gente começa com um exemplo bem simples, olha só. Eu tenho um triângulo a seguir e a gente precisa determinar o valor de A. Observem o triângulo e vejam que eu tenho um ângulo de 45 graus oposto a 6 centímetros e eu tenho um ângulo de 60 graus oposto ao valor de A, né? E a relação que a gente tem é que o A sobre o seno de alfa vai ser igual ao B sobre seno de beta que é igual a C sobre o seno de teta. Com isso, a gente percebe que, por mais que a relação estabeleça entre os três lados, apenas ser estabelecida entre dois já é o suficiente para a gente determinar o valor que a gente precisa, né? E o que a gente tem aqui de informação? A gente tem que 6 sobre seno de 45, ele vai ser igual a A sobre o seno de 60. Por quê? O 60 é oposto ao A e o 45 é oposto a 6. Então, com essa informação, a gente recorre novamente àquela tabelinha, né? A tabelinha dos ângulos notáveis. Por quê? Porque 45 e 60 são ângulos notáveis para a gente e com isso a gente vai conseguir determinar quem é o valor de A. Para isso, eu vou precisar um pouco de espaço, então eu vou apagar essa coisinha aqui. E vamos devagarzinho, com calma, aplicar essa relação no triângulo que a gente tem aqui. Olha só. A relação é que 6 sobre o seno de 45 vai ser igual ao A sobre o seno de 60. Tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que o 6 sobre seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual ao A sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui, a gente vai fazer a multiplicação cruzada, né? Então, raiz de 2 sobre 2 multiplica o A e o 6 multiplica o raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ficar com o 6 que multiplica raiz de 3 sobre 2 igual ao A que multiplica raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, continuando aqui embaixo, a gente vai ter que 6 dividido por 2 vai ser 3. Então, a gente vai ficar com 3 raiz de 3 igual a A que multiplica raiz de 2 sobre 2, né? Então, A que multiplica raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a 3 raiz de 3. O que eu fiz? Eu dividi aqui, né? 6 dividido por 2, 3. Então, 3 raiz de 3. Agora, a gente vai isolar esse A, né? O raiz de 2 sobre 2 está multiplicando. Então, a gente vai passar ele para o outro lado dividindo. Com isso, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter o A igual a 3 raiz de 3 sobre raiz de 2 sobre 2. E aqui, já começam a entrar algumas relações, né? A gente tem que estar sempre fresco na memória, na nossa cabeça, algumas situações matemáticas que a gente precisa estar trabalhando, né? Ou seja, soma de fração, subtração de fração, divisão de fração, potência, radiciação. Tudo isso são conceitos que a gente tem que estar carregando com a gente com frequência porque, eventualmente, eles aparecem e a gente precisa refrescar a nossa memória. Então, para isso, a gente vai estar aqui fazendo esses exercícios para trabalhar essas relações de raiz, fração e etc. Divisão de fração. Como que a gente faz? conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai estar assumindo que o 3 raiz de 3 é a primeira fração para a gente, né? Então, a gente vai ter 3 raiz de 3 que multiplica o inverso da segunda, que é 2 raiz de 2. então, a gente vai ter aqui, ó deixa eu passar para cá que o A ele vai ser igual a 3 eu tenho 3 vezes 2, 6, né? 6 raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 então é 6 raiz de 3 sobre raiz de 2 lembra que eu falei que a gente precisava estar atento e lembrando dessas relações de de radiciação de potência de raiz a gente não pode ter uma raiz no denominador para isso a gente vai aplicar o que? fazer a radiciação aqui, né? a gente vai fazer vai multiplicar essa fração por raiz de 2 sobre raiz de 2, né? então, quando a gente multiplicar essa fração por raiz de 2 sobre raiz de 2 a gente vai manter o seu valor numérico mas cortar cancelar aqui, ó essa raiz no denominador então a gente vai ter o 6 raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, né? isso que a gente consegue determinar o valor então a gente vai ter o A igual a 6 raiz de 6 6 raiz de 6 sobre 2, né? eu vou cortar aqui, ó então a gente chega aqui o A ele é igual a 3 raiz de 6 tá certo? como isso, professor? por que a gente fez essa conta toda? pra gente determinar quem é qual o tamanho desse lado do triângulo, né? tamanho de A o tamanho do segmento a ser no triângulo então aqui percebam que não foi muita conta mas foi muito delicado o nosso processo a gente precisou fazer muitas multiplicações inversão de raízes então a gente tem que ter um pouco de atenção um pouco mais de atenção quando a gente vai fazer essas continhas e nessa parte de trigonometria essas continhas são mais frequentes então a gente precisa ter mais atenção ainda com mais cuidado não precisa fazer com pressa não precisa fazer rápido faça com atenção com cuidado que vai dar certo tá ok? vamos pra mais um pra próxima parte a próxima parte é o próximo teorema que é o teorema do cosseno o teorema do cosseno diz o seguinte o quadrado eu vou ler o enunciado e a gente vai explicar ele rapidinho o quadrado de um dos lados do triângulo ele é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses lados pelo cosseno do ângulo formado por eles professor como assim? vamos olhar pro triângulo que a gente tem aqui a gente tem o triângulo ABC de lados A, B e C e o ângulo alfa, beta e teta vamos pegar primeiro o lado A eu quero saber o valor do A e o teorema diz que o quadrado de um dos lados do triângulo ele é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses lados pelo cosseno do ângulo formado por eles então eu quero descobrir o valor do lado A eu tenho por exemplo o valor de B e C então pelo teorema o quadrado de A vai ser igual a soma do quadrado de B por C que é de B e C quadrado de B mais quadrado de C que são os outros dois lados menos o dobro do produto entre esses dois lados então a gente está falando aqui o A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado ou seja mais C ao quadrado que são os quadrados dos outros dois lados menos o dobro do quadrado do produto o dobro do produto desses lados então o dobro do produto desses lados então é duas vezes o produto entre eles então é C e B duas vezes C e B C vezes B vezes dois e o cosseno formado por eles eles quem? o cosseno do ângulo formado por esses dois lados que é o C e o B tá certo? então A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado quadrado de um lado vai ser igual a som dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses lados ou seja menos duas vezes C vezes B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles que é o ângulo alfa de forma extremamente semelhante a gente consegue avaliar os outros dois lados se a gente pensar no lado B no lado B a gente precisa determinar o valor do lado B então a gente olha para B como sendo o lado principal então B ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos outros dois lados então é a soma do quadrado soma dos quadrados de A e C é menos o dobro do produto entre eles ou seja o dobro do produto entre A e C vezes o ângulo formado por eles que é o ângulo formado por C e por A e que ângulo é esse? ângulo beta então com isso a gente tem a segunda relação aqui B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes A vezes C vezes o cosseno de beta que é o ângulo formado por C por A e C e por último a gente tem o lado C da mesma forma de forma exatamente igual a gente consegue estabelecer essa relação que relação é essa? a relação de que o quadrado do lado C vai ser igual ao quadrado do A mais o quadrado do B menos o A vezes o B vezes o cosseno formado por A e B tá certo? então essa relação esse teorema do cosseno ele consegue trabalhar todas essas informações de todo o triângulo a gente consegue trabalhar todos os lados do triângulo com essas informações e para isso eu trouxe um exemplo pra gente colocar em prática aqui bonitinho pra vocês verem como é sem tanta informação olha só considere o triângulo a seguir e determine o valor de X eu tenho um triângulo um triângulo qualquer eu tenho um ângulo aqui 60 graus eu tenho a medida de 10 centímetros 15 centímetros e X então eu tenho os três lados do triângulo e apenas um ângulo de informação e esse ângulo é formado por dois lados que a gente conhece né então com isso a gente consegue estabelecer o teorema do cosseno aqui e o que o teorema do cosseno diz pra gente olha só o quadrado de um lado ele vai ser igual a soma do quadrado dos outros dois então 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos do dobro do produto entre eles vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno formado por esses dois lados quem que é o cosseno de 60 conseguiram pegar conseguiram entender o raciocínio por trás do estabelecimento dessa relação tudo isso vem daqui do teorema que foi passado pra gente o quadrado de um dos lados do triângulo ou seja o quadrado de um lado do triângulo ele é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados somei o quadrado dos outros dois lados menos o dobro do produto então é o dobro ou seja duas vezes o produto entre os dois lados e o ângulo formado entre eles tá ok pegaram então com isso a gente consegue determinar agora quem é o valor de x a que custo a custo de algumas continhas bem simples tá ok coisinha básica os números aqui vão dar uma assustada mas com calma com paciência aos poucos a gente consegue determinar esses valores tá ok vamos lá vamos pensar aqui qual que vai ser as nossas operações como que a gente vai determinar elas só tirar esse tracinho aqui então eu tenho x ao quadrado vai ser igual 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado 10 ao quadrado vai ser 100 mais 15 ao quadrado vai ser 225 menos 2 vezes 10 vezes 15 que vai dar 300 e aqui entra o cosseno de 60 e aqui entra a nossa tabelinha se a gente voltar lá na nossa tabelinha a gente consegue ver que o cosseno de 60 ele é 1 sobre 2 então agora a gente tem um produto entre aqui né então vai ser x ao quadrado vai ser igual a 325 porque 325 100 mais 225 menos 150 que é o 300 vezes meio então x ao quadrado vai ser igual a 175 então x ele vai ser igual a raiz de 175 professor eu posso deixar assim vamos fatorar vamos fazer a fatoração como que é a fatoração vamos ver se vocês lembram a gente vai pegar o 175 e vai dividir ele pelos números primos né por 3 não dá é por 2 não dá por 3 não dá por 5 por 5 a gente consegue e vai ser 35 por 5 de novo a gente consegue né por 5 vai ser 7 e a gente consegue também dividir por 7 que é o próximo número primo que vai dar 1 então a gente sabe que o 175 ele vai ser 5 ao quadrado vezes 7 né então o x ele vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado nossa que 5 feio 5 ao quadrado vezes 7 né então é 5 ao quadrado vezes 7 o 5 ao quadrado a gente vai poder cortar aqui então a gente chega que o x ele é igual a 5 raiz de 7 tá ok pessoal conseguiram entender o processo vamos revisar vamos ver o que a gente trabalhou até aqui olha só antes da gente fazer mais alguns exercícios a gente estava falando lá no início da nossa aula sobre os triângulos retângulos as relações que a gente estabelece no triângulo retângulo e das relações são essas relação seno cosseno tangente e teorema de Pitágoras no triângulo retângulo tá bom então o seno cateto oposto sobre hipotenusa cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa tangente cateto oposto sobre cateto adjacente e por último a gente tem aqui o teorema de Pitágoras tá certo pois bem a gente então pegou essas informações de seno o que é o seno o que é o cosseno e fez alguns exercícios né lembrando sempre dos ângulos notáveis que são aqueles ângulos que chamam mais a atenção da gente que aparecem com mais frequência tá certo então a gente fez alguns exercícios que era determinar qual que é a relação que se estabelece no triângulo apresentado olha o triângulo que a gente tem aqui a gente tem um triângulo retângulo a gente tem um ângulo de 30 graus a hipotenusa e um valor de x esse valor de x ele está oposto ao triângulo retângulo olha só ele está oposto ele está de frente ao triângulo perdão esse ângulo de 30 graus está de frente para o valor de x então ele é oposto ao valor de x então aqui a gente se pergunta qual relação que eu estabeleço entre o cateto oposto e a hipotenusa e a relação a resposta dessa relação é o seno né que é o cateto oposto sobre a hipotenusa então a gente tem que o seno de 30 ele vai ser o x sobre 40 ou seja cateto oposto sobre a hipotenusa achamos essa relação então agora a gente faz todo aquele trabalho bem legal bem incrível de fazer as continhas fizemos estabelecemos as relações as continhas aqui multiplicação cruzada passa para um lado passa para o outro soma, subtrai, divide, multiplica enfim todo esse processo maravilhoso que é a matemática então a gente determina o valor de x fizemos também avaliação em outro triângulo olha só o triângulo que eu tenho aqui é um triângulo que tem 30 graus ele tem a hipotenusa só que o valor que a gente está buscando ele está adjacente ao ângulo então a gente precisa se perguntar que relação que a gente consegue estabelecer que vai trabalhar o cateto adjacente e a hipotenusa e a resposta dessa relação é o cosseno então sabendo o cosseno buscando lá na tabelinha o ângulo notável de 30 a gente consegue determinar qual é o cosseno de 30 fazemos a multiplicação aqui amontamos a relação e achamos o resultado mas como a gente é tem sede de conhecimento o triângulo retângulo não é suficiente para a gente a gente precisa de mais a gente quer mais e por querermos mais a gente precisa de mais informação né então a gente precisava de informação para trabalhar com os outros triângulos e esses outros triângulos para trabalhar esses outros triângulos a gente teve o teorema do seno que é uma relação que estabelece estabelecida entre o cateto o ângulo e o lado oposto a esse ângulo e essa relação é a relação constante né então eu tenho aqui ó o A oposto ao alfa vai ser igual ao B oposto a beta e igual a C oposto a teta então A sobre o seno de alfa vai ser igual a B sobre seno de beta que vai ser igual a C sobre seno de teta tá ok esse foi o teorema do seno então a gente fez algumas continhas aqui né a gente identificou quais são os lados opostos e por meio da relação do teorema do seno a gente conseguiu determinar o valor do lado A e por último a gente teve o teorema do cosseno que é um pouco mais extenso porque ele trabalha com todo o triângulo né eu tenho não só as informações do lado oposto e do ângulo eu vou fazer as operações com todo o triângulo olhando ele num todo e é o seguinte o lado que a gente um lado do triângulo ele vai ser sempre o quadrado de um lado do triângulo ele vai ser sempre igual a soma dos quadrados dos outros dois lados então eu vou ter os outros dois lados elevado ao quadrado menos o dobro do produto entre os dois lados entre os dois lados e o cosseno formado por eles então com isso a gente consegue ter aqui todas essas informações trabalhadas para chegar ao valor de um lado do triângulo trabalhando os lados dele e o cosseno do ângulo formado pelos dois que a gente tem de informação né então aqui a gente tem a informação de dois lados queria o terceiro um ângulo formado entre esses dois lados então foi o teorema né x ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes o cosseno de 60 extenso né mas com calma, com cuidado a gente buscando sempre a informação que está aí do do teorema a gente consegue resolver tá certo? fizemos a continha chegamos no final fizemos a fatoração perfeito espero que vocês tenham entendido até aqui eu vou fazer mais algum um exemplo para a gente conseguir terminar encerrar esse conteúdo essa revisãozinha né então vamos lá olha só o exemplo que eu trago para vocês ao coletar os dados para um estudo topográfico da margem de um lago a partir dos pontos A, B e T um técnico determinou as medidas de AT igual a 32 BT igual a 13 e foram representados no esquema a seguir qual esquema aqui ó eu tenho A eu tenho B e eu tenho T BT igual a 13 AT igual a 32 calcule a distância em metros entre os pontos A e B definidos pelo técnico nas margens desse lago então eu quero saber isso aqui ó esse segmento aqui ó segmento AB e olha só que interessante eu tenho dois lados de um triângulo eu tenho um ângulo formado entre eles e eu quero saber o terceiro né então com isso a gente aplica aqui o teorema do cosseno então com calma a gente olhando para a figura a gente consegue determinar quem que é essa distância entre A e B né e é o seguinte qual que é o teorema do cosseno o lado de um triângulo ao quadrado vai ser igual ao quadrado dos outros dois então é 13 ao quadrado mais 32 ao quadrado menos o dobro do produto entre os dois lados e o ângulo formado entre eles eu vou colocar no 130 é 120 cosseno de 120 beleza beleza então a gente conseguiu estabelecer a relação completa aqui ó só que o teorema do cosseno o quadrado de um lado vai ser igual a o quadrado dos outros a soma do quadrado dos outros dois menos o dobro do produto entre os dois lados e o cosseno formado entre eles tá certo e agora é mão na massa galera agora é meter bronca aqui e gastar caderno gastar caneta gastar lápis fazendo continho então vamos lá olha só x ao quadrado x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado que é 169 mais 32 ao quadrado que vai ser 1024 menos 2 vezes 13 vezes 32 que é 832 e o cosseno de 120 aqui entra uma informaçãozinha é a gente tem o círculo trigonométrico né e no círculo trigonométrico a gente está colocando aqui como tendo o valor 1 quando a gente olha para o triângulo para o círculo trigonométrico e o cosseno de 60 está aqui a gente consegue estabelecer que o cosseno de 120 vai ser o valor negativo do cosseno de 60 né então com isso a gente pode afirmar que o cosseno de 120 ele vai ser menos o cosseno de 60 tá porque fazendo o desenho do ciclo trigonométrico a gente identifica o cosseno de 120 e reflete ele do outro lado e a gente o cosseno de 60 reflete do outro lado e a gente acha o cosseno de 120 tá ok então a gente vai ter que x ao quadrado vai ser igual a fazendo as continhas aqui a gente tem 1193 menos 832 que multiplica menos 0,5 tá então x ao quadrado vai ser igual a 1193 mais por que mais professor menos 0,5 vezes menos 832 mais 416 então a gente tem que x ao quadrado vai ser igual a raiz de 1609 tá certo com isso x vai ser igual a raiz de 1609 pera vamos por partes x ao quadrado igual a 1609 então x vai ser igual a raiz de 1609 e utilizando nossa boa e famigerada calculadora a gente consegue chegar que a raiz de 1609 é aproximadamente 40 então o AB ele vai ser igual a aproximadamente 40 metros tá certo poderíamos ter fatorado mas ia levar um certo tempo então a gente vai fazer só o diretão aqui com a ajuda da nossa velha calcice né então com isso a gente estabeleceu uma relação entre os lados do triângulo e conseguiu determinar o valor de um dos outros lados tá certo beleza vamos para um mais um exemplo do teorema do seno pra gente conseguir encerrar olha só com o teorema do seno a gente tem a seguinte relação é o triângulo a seguir determina a medida dos lados AC tendo em vista as medidas presentes nele e utilize raiz de 2 igual a 1 sobre 4 e raiz de 3 igual a 1 sobre 7 isso aqui é interessante por quê? porque às vezes pode ser que eles deem ângulos que não são notáveis então a gente tem que estar sempre atento a esse use aqui ó se foi dado informação a gente vai precisar usar ela tá então se foi falado que raiz de 2 é igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7 vamos meter bronca e usar eles na nossa conta então vamos analisar esse triângulo então que lado é oposto a quê? eu tenho que o x ele está oposto ao ângulo de 45 e o 10 está oposto ao ângulo de 60 então eu tenho que o 10 sobre o seno de 60 vai ser igual ao x sobre o seno de 45 tá certo? com isso a gente vai ter então que o 10 sobre seno de 60 raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a x sobre seno de 45 raiz de 2 sobre 2 então a gente tem aqui continha, continha, continha multiplicação cruzada né então eu vou ter 10 raiz de 2 sobre 2 igual a x raiz de 3 sobre 2 olha só eu tenho 2 dos dois lados da igualdade né então se eu multiplicasse por 2 aqui eu ia conseguir cortar tudo sem mudar o valor numérico da expressão então a gente vai ter o seguinte a gente vai ter o 10 raiz de 2 igual a x raiz de 3 certo? então olha só raiz de 3 tá multiplicando eu vou passar ele pra cá dividindo né então a gente vai ter a seguinte situação passar pra cá x vai ser igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3 e agora a gente vai ter que fazer a racionalização né que é multiplicar essa fração por raiz de 3 sobre raiz de 3 por quê? porque a gente vai tirar a raiz do denominador sem mudar o valor numérico dela por quê? porque esse raiz de 3 sobre 3 é 1 pra gente né então não vai ter alteração no valor numérico então x vai ser igual a 10 que multiplica nem precisa disso pessoal olha só o professor avançando as coisas aqui o que foi dado de informação pra gente é que raiz de 3 é 1,7 e raiz de 2 é 1,4 então a gente tem 10 que multiplica raiz de 2 sobre raiz de 3 então não precisa fazer a racionalização é só substituir então x vai ser igual a 10 que multiplica 1,4 sobre 1,7 com isso fazendo as continhas aqui a gente pode multiplicar em cima a gente vai ter que x vai ser 14 sobre 1,7 e isso vai ser pra gente aproximadamente 8,2 e com isso a gente conseguiu determinar o valor do que foi pedido tá certo? vamos pra mais um pra finalizar pra falar assim que a gente colocou tudo em prática que a gente viu todas as possibilidades que a gente exercitou bastante esse processo só mais um exercício só mais um exemplo olha só sabe-se que em todo triângulo a medida de cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto ao lado o que a gente tá falando aqui é o teorema do seno então qual que é a medida do lado AB então eu quero saber o tamanho do lado AB que é isso aqui, x então eu tenho 120 é oposto a 12 e 45 é oposto a x e aqui a gente vai ter a seguinte relação 12 sobre seno de 120 vai ser igual a x sobre seno de 45 tá certo? então fazendo continha 12 lembra no exercício anterior que a gente colocou que o cosseno do 120 era menos 0,5 que era menos o seno de 60 então aqui o cosseno de 60 aqui a gente faz algo parecido a gente tem o seno de 120 o seno de 120 ele vai ser oposto ao seno de 60 que é que é menos que é raiz de deixa eu ver aqui raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 sobre 2 então a gente tem que o seno ele é raiz de 3 sobre 2 seno de 120 é igual a seno de 60 que é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 45 ele vai ser pra gente mesmo valor raiz de 2 sobre 2 né? então aqui a gente vai vir pra cá pro cantinho multiplicação cruzada né? fazendo a multiplicação cruzada a gente vai ter que o segmento AB vai ser igual vai ser raiz de 3 segmento AB raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a 12 raiz de 2 sobre 2 então a gente tem que fazendo a multiplicação que eu estava multiplicando passa dividindo né? vai ser 12 é dividido por 2 dá 6 raiz de 3 raiz de 2 sobre raiz de 3 aí a gente continua nossa continha aqui ó então a gente tem que x vai ser igual a 12 raiz de 2 sobre raiz de 3 fazendo a racionalização raiz de 3 sobre raiz de 3 né? por quê? porque a gente não pode ter um denominador raiz de 3 aqui né? então a gente vai multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3 que é a mesma coisa que 1 pra gente então a gente chega que x é igual a 12 raiz de 6 sobre raiz de 9 né? 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 então a gente tem que x vai ser igual a 12 raiz de 6 sobre 3 dividi aqui né? então a gente chega aqui o x ele é igual a 4 raiz de 6 tá certo? pessoal olha só a gente fez aqui então é todo o processo de determinar quem é as nossas nossas relações do triângulo retângulo e quem são essas relações nos triângulos quaisquer que é o triângulo retângulo a gente tem o seno o cosseno o tangente e o teorema de Pitágoras e nos triângulos quaisquer a gente tem o o teorema do seno e o teorema de cosseno pra aula de hoje eu queria trazer isso pra vocês tá? próxima aula a gente continua o nosso conteúdozinho normal sem pressa e aqui eu queria só refrescar a memória de vocês pra alguma dessas coisas tá bom? é pra vocês praticarem então mandei a lista de exercícios alguns exercícios bem simples só pra gente tá colocando em prática o teorema do seno o teorema do cosseno e aquelas relações do triângulo retângulo tá bom? então meus queridos eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje um pouquinho de cada vez né? de grangão a galinha e o papo então de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo mais coisas se vocês aprenderam um pouquinho eu já fico mais feliz amanhã a gente aprende mais na próxima aula mais um pouco e assim a gente vai seguindo tá bom? então meus queridos um beijo um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula tá bom? faça o exercício qualquer dúvida estou à disposição abraço meus queridos abraço meus queridos e aí